Como vocês sabem, eu tô jogado bastante The Last of Us Part II, e assim como muita gente por aí, eu tô maravilhado com as mecânicas do game, né? E claro que em algum momento ia surgir a pergunta, será que é possível termos um Ghost Recon nesse nível de qualidade? É o que a gente vai ver agora. Ok, beleza pessoal? Eu sou o William Ruff, e hoje eu vou falar aqui com vocês sobre tudo o que Ghost Recon poderia aprender com The Last of Us Part II, beleza? Vamos lá então. Mas antes, não esquece, deixa o like aí pra ajudar na relevância do vídeo, aproveita e compartilha também pra esse vídeo alcançar mais pessoas, Deixe um comentário aí pra poder a gente desenvolver melhor o assunto, ok? E caso seja novo por aqui, se inscreve aí, ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos, beleza? Recado dado, vamos lá então. Então pessoal, The Last of Us Part II é o game do momento, assim como na época do lançamento do primeiro, não se fala em outra coisa aí nas comunidades. É um game com uma história polêmica, com muita violência, muito gore, muitos temas delicados, né? Muitas coisas delicadas são abordadas nesse game. Definitivamente, The Last of Us Part II, ele é um game pra tirar a gente da zona de conforto, né? É um game que vai ser motivo de discussões aí por muito, mas muito tempo. E aliás, essa era mesmo a intenção dos desenvolvedores, né? A intenção deles era mesmo gerar todo um debate na comunidade e eles conseguiram, né? Agora, se a história tem dividido tanto assim as pessoas que jogaram, Numa coisa, acho que todos somos unânimes, né? A gameplay desse game beira a perfeição, cara. E aí, claro que seria inevitável pensar como seria um shooter tático, como no caso do Ghost Recon, nos moldes de The Last of Us Part II. Mas sem ser feito pela Naughty Dog, né? Porque a gente sabe que dificilmente isso vai acontecer. Só lembrando que aqui a intenção é absorver apenas os elementos de gameplay, ok? Então, antes que comentem aí coisas do tipo, Ah, mas você queria ver zumbis no Ghost Recon? Você quer um Ghost Recon linear e tal? É, se bem que o Future Soldier é linear e é um dos melhores games da franquia. Pois bem, pra quem curte games de tiro tático, como é o caso do Ghost Recon, É impossível não imaginar como algumas dessas mecânicas de The Last of Us Part II Cairiam como uma luva nessa franquia, né? E aqui eu posso começar com uma violência, por exemplo, né? Com certeza a violência seria uma excelente adição à franquia. A gente sabe que a Ubisoft geralmente pega leve no quesito violência. No próprio Ghost Recon Breakpoint existem alguns abates corpo a corpo que são até um pouco mais pesados, assim. Mas cadê o sangue, né? Não tem sangue espirrando, não tem nada desse tipo. Parece que os inimigos não têm sangue, né? O Nômade mata 50 inimigos numa base só na facada E a gente não vê uma gota de sangue no uniforme. Mas se você pisa na lama, você sai mais sujo que um porco, cara. Enfim... Já que eu comentei sobre a violência, é claro que eu não podia deixar de pensar Que seria uma excelente adição na franquia, na franquia Ghost Recon, Os abates corpo a corpo do The Last of Us Part II, né? Isso não é nenhuma novidade aqui, porque eu já pedia desde a época dos betas Pra que o game tivesse mecânicas como as do Hitman, por exemplo. Mas as do The Last of Us 2 são bem mais viscerais e seriam muito mais legais, lógico, né? Ia fazer total sentido interrogar um vilão, por exemplo, fazendo uso dessas mecânicas, né? Ou mesmo espancar um inimigo até a morte. E falando assim, de repente pode parecer um negócio pesado demais, Mas é importante lembrar que a gente tá num ambiente de guerra, né? Então situações extremas levam a medidas extremas, né? E no caso do Breakpoint, que a vingança do Nômade é uma das principais motivações do personagem, Isso ia se encaixar perfeitamente bem. Mas a gente sabe que a vingança do Nômade no Breakpoint é... Parece um passeio no parque, né? Hoje é até desnecessário comentar aqui sobre os gráficos do The Last of Us Part 2, Porque aquilo é uma sacanagem, cara. O motion capture desse game põe no chinelo aí 99% dos games dessa geração fácil, fácil. E aqui eu nem vou entrar na questão da perfeição da execução das animações, Porque a gente sabe que tão importante quanto a beleza das animações é a execução delas, né? Não adianta nada um game ter as animações fodas, né? Lindas e tal, e elas saírem todas bugadas. Como às vezes acontece no Breakpoint. Até que não buga tanto no Breakpoint. No Wildlands buga um pouco mais. Mas mesmo assim, além da animação ser bacana, ela precisa funcionar bem, né? Não adianta ficar bugando toda hora. Como é o caso do Rise of Tomb Raider, por exemplo, que tem umas animações bem bacanas, Mas elas bugam muito. E aí fica chato, né? Em The Last of Us Part 2, a gente tem trocentos tipos de animação, corpo a corpo, né? E pelo menos eu não vi nenhuma bugar em momento nenhum. E olha que eu tô jogando bastante esse negócio, viu? Isso também seria uma excelente adição ao Ghost Recon. Além das animações, a perfeição na execução, né? Eu tô dizendo. Na verdade eu até gosto das animações do Breakpoint, né? O que me incomoda mesmo é a quase ausência de sangue, né? E do combate corpo a corpo, seja com armas ou seja na mão limpa mesmo, né? Que não tem no Breakpoint. A IA, claro, que é um outro ponto aí que merece destaque, né? E aliás, é importante que se diga que a IA do Breakpoint já melhorou bastante em relação a IA do Wildlands. Mas ainda assim fica aí anos e anos luz da IA do The Last of Us Part 2. E quando eu falo de IA, eu me refiro tanto a IA dos inimigos como a IA dos aliados também, né? É muito bom ver inimigos te flanqueando. Flanqueando de forma inteligente, eu digo. Se organizando ali pra atacar a gente, eles atacam em blocos, usam cobertura, né? De uma forma eficiente. Os aliados também são bastante efetivos, eles atacam na hora certa, né? Eles não ficam se expondo. Ao contrário dos aliados do Breakpoint, né? Que frequentemente fazem coisas estúpidas, como sair atirando e andando no meio do fogo cruzado. Isso, na verdade, é uma coisa relativamente normal na IA dos jogos de hoje em dia, né? Tem essa IA meio estúpida, assim, que é a IA do Breakpoint. Mas a IA do The Last of Us Part 2 realmente tá um degrau acima. Ou até alguns degraus acima. Não só um. Uma coisa que eu acho bem interessante é que se você abater um inimigo, você tá ali no meio dos inimigos e tal, se você abater um inimigo enquanto ele conversa com outro NPC, ele automaticamente percebe. E aí chama pelo outro, né? Eles chamam pelo nome, inclusive. É um negócio muito interessante. Realmente é um negócio muito bem feito. A expressão dos personagens durante cada ação, a balística, o design de som, a física, enfim, é muita coisa, né? É bom ver as suas ações dentro do game tendo um peso, né? Os inimigos reagem ao impacto dos tiros, nós também reagimos. Não tem como sair tancando tiros e matar o inimigo na facada, como acontece muito no Breakpoint, né? Enfim, são inúmeras as coisas que eu gostaria de ver num game de tiro tático, né? Eu sei que tem alguns que capricham em alguns desses aspectos, como é o caso, por exemplo, do Insurgent Sandstorm, que capricha muito no áudio, né? Tem um design de som magnífico. Tem outros games que capricham nos aspectos de sobrevivência, outros que capricham mais no gráfico e tal. Só que eu acho que poderia um único game ter todas essas qualidades, como é o caso do The Last of Us, né? Mas eu realmente gostaria de ver essas características todas num Ghost Recon, porque essa é uma das franquias que eu mais curto, talvez a que eu mais curta, e eu quero ver sempre evoluindo, lógico, né? Provavelmente só veremos mais games da franquia na próxima geração. Inclusive, eu realmente espero que os desenvolvedores criem mais games nesse estilo, porque é um estilo com poucas opções no mercado hoje. Estou falando em relação aos consoles, né? Em PC tem muita coisa. Sem falar que jogo de tiro tático em terceira pessoa é em mundo aberto, acho que Ghost Recon é o único. Então, a gente precisa de mais representantes nesse estilo também, pra poder cutucar a dona Ubisoft aí, né? E fazer com que eles aumentem cada vez mais o padrão de qualidade. Eu falei demais aqui, e eu acho que eu acabei esquecendo de falar sobre algo que eu acho que é uma das principais características, né? Do The Last of Us, que é o desenvolvimento dos personagens. Eu já falei várias vezes aqui sobre a minha decepção em relação ao Walker, que tinha um enorme potencial pra se tornar um vilão inesquecível, mas que no final se provou ser apenas um vilão qualquer na franquia, né? Ficando inclusive abaixo de outros vilões da mesma franquia. Recomendo que vejam inclusive a análise comparativa que eu fiz entre o Walker e o El Suenho. Vou deixar no card aqui em cima pra vocês verem, caso não tenham visto ainda. Beleza? Então é isso, pessoal. Agora é com vocês. E aí? O que vocês acham? Concordam comigo? Não concordam? Acham que essas características de The Last of Us Parte 2 cairiam bem num game de Ghost Recon ou qualquer outro game de tiro tático? Deixem aí seus comentários, beleza? Se quiserem ajudar ainda mais o canal a ganhar recompensas exclusivas por isso, torne-se membro. Aí você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo e ainda vai ganhar vários benefícios por conta disso, beleza? Como por exemplo, fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros onde eu sou mais ativo. você vai ter um contato mais direto comigo, a gente vai poder trocar uma ideia e tal. Então, clica aqui embaixo no botão seja membro e faça parte da nossa família, beleza? Valeu, falou e até a próxima. E aí 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 1, 2, 1, 2, 3, 4.